Ele não recebe presente, não adianta, ou mata ele, ou não tem vez, porque o profeta não negocia, por isso é que quando o rei foi se organizar para ir buscar o profeta, olha o que está escrito, e preparou cavalos, carros, e um grande exército para buscar um homem, porque não é apenas um homem, é um homem de Deus, como é que o rei prepara um grande exército para buscar um homem, no máximo um rapazinho que andava com ele, é porque Eliseu é diferente, é porque Eliseu tem um são, é porque Eliseu tem um chamado, aleluia, e você cheio de Deus, é mais poderoso do que o inferno inteiro reunido, alguém acredita nisso? Você cheio de Deus, é mais forte do que o inferno todo reunido contra você, preparou um grande exército, porque o problema é o profeta, ainda bem que o profeta é um problema, já pensou se não fosse? Por que? Recebe essa palavra, nós somos uma benção para o céu, mas um problema para o inferno, nós somos uma benção para o inferno, porque o inferno coloca nas drogas, a gente tira, coloca na prostituição, a gente arranca, nós somos um problema para o inferno, o dia que você parar de dar problema para o inferno, você está fora do caminho, porque nós somos um problema, nós fomos chamados para dar prejuízo para o inferno, e trabalhar para o reino, você pode agradecer a Deus, porque Deus te chamou para isso? Por isso, um avivalista americano, em memória, chamado Leonardo Ravenhill, escritor daquele best-seller, porque tarda o pleno avivamento, uma vez escreveu, a minha maior ambição na vida, é estar na lista dos mais procurados pelo diabo, enquanto tem gente fazendo lista de coisas, carro, eu quero isso, vai, eu quero, me dá, eu preciso, eu quero, o Leonardo Ravenhill disse, a minha maior ambição na vida, é estar na lista dos mais procurados pelo diabo, porque se o inferno estiver, a minha procura é sinal que eu estou no caminho certo, será que alguém consegue sair daqui hoje, ou aí na sua casa onde você está, dizer, eu quero ser um problema para o inferno, eu não quero ser a solução do inimigo, eu sou um problema para ele mesmo, eu sou um problema para o inferno, porque eu sou uma bênção para o céu, quem é que entende isso? Agradeça a Deus, porque Deus te chamou para isso.